De todos os tipos e tamanhos, os peixes são consumidos desde as origens da humanidade. A carne, rica em proteínas, também é conhecida por prevenir doenças cardiovasculares, melhorar a memória, prevenir Alzheimer, aliviar os sintomas de artrite e fornecer vitamina D. Com oferta durante todo o ano, os peixes fazem parte da alimentação brasileira. Mas durante a quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa Católica, muitos dos praticantes deixam de comer carne vermelha, o que aumenta a procura por filés de merluza, filés de tilápia, filés de dourado, filés de salmão, bacalhau e camarão. Hélio Soares, dono de uma peixaria da cidade, comentou sobre a data. Como já se é esperado, todo ano a tendência é que na quaresma a procura de peixe é bem maior, graças a Deus. A gente já trabalha no intuito de chuchar. Na quaresma, muitas pessoas mantêm aquela tradição de ser bisteira de carne vermelha e na quaresma está aderindo mais ao peixe. É onde é o nosso foco, a gente trabalha muito em cima disso. Temos filé de merluza, temos filé de dourada, filé de tilápia, temos o bacalhau, que é o tradicional, que não pode deixar faltar. E temos peixe de vários preços, vários gostos. Temos salmão, temos camarões, certão, para todos os gostos e bolsos. Temos peixe de vários sabores aqui. Ele nos falou também das estimativas de vendas para este ano. A gente trabalha sempre com crescimento, a gente tem que visar sempre isso, entendeu? Haja visto que o peixe é uma tendência, é qualidade de vida. Este ano estipulamos em torno de 10% a 15% acima do ano passado. Mesmo porque a temperatura está um pouco mais quente também. E com o tempo mais quente, o cliente adere um pouco mais ao peixe, que é um alimento mais saudável e mais leve. Algumas dicas para se comprar o melhor peixe é preferir aqueles que estão frescos e inteiros, já que neles é mais fácil identificar a qualidade, como escamas soltando ou a textura da carne. Peixes congelados devem ser mantidos a 18 graus negativos para inibir o desenvolvimento de micro-organismos. O ideal para isso é utilizar o freezer, já que o congelador das geladeiras normalmente não passam de 12 graus negativos.